Olá amigos, aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de comprovenda de ativos. O objetivo é educacional. Então vamos lá, fechamento do dia 12 de dezembro de 2012, quarta-feira. Iniciamos aqui pelo gráfico de Bovespa, e Bovespa já fez um fechou fora das bandas de Bollinger, fechou dentro, que é um sinal de reversão, um setup inclusive de reversão. A gente já observa o IFR apontando para baixo, o estotástico disparando venda. A gente vê que operou com volume acima da média, lembrando hoje que foi o vencimento aí do mini índice. Já agora venceu o ING 12, agora já vem o ING 13 na parada. Então, a gente já vê essa situação aí, uma provável reversão aí de Bovespa. A gente vê as médias com armação de compra, bandas de Bollinger bastante abertas, mas a gente vê uma pequena correção aí sendo desenhada, né, pela configuração que a gente está vendo. Vale 5, olha só, vale 5, durante o dia chegou a valorizar bastante, mas teve pressão vendedora. Formou um candle de reversão baixista, né, uma estrela cadente. A gente já vê o estocástico disparando venda, o IFR querendo mudar de direção, operou com volume acima da média. As médias com armação de compra, né, mas formou um candle de reversão aí fora das Bovingers, que é um setup aí muito forte também, de abrir venda, né. Seria uma venda contra a tendência, que está sugerindo uma correção aí, vale. Petro, Petro 4, carregou aqui, também aqui a gente vê Petro 4 já com o estocástico apontando para baixo, o IFR parece ter formado um novo topo, uma pinça de topo. A gente vê aí que as bandas de Bollinger estão se afunilando, né, diminuindo a volatilidade. O GXP3, olha só, vamos lá, o GXP3, hoje formou um candle de dúvida, um Doji, né, essa plataforma ela traça uma reta no fechamento, você só está vendo o risquinho aqui, a sombra. A gente vê que ela subiu bastante e teve pressão vendedora, né, e acabou formando um Doji, né, abertura e fechamento praticamente iguais, é um candle de dúvida. Então, geralmente ele marca um topo, né, numa tendência ele, geralmente ele marca topo ao fundo, quando sinaliza um esgotamento. E tu, tô aí hoje meio, com a voz tosse mais enrolada ainda. E tu de 4, Itaú Unibanco. Itaú Unibanco também fez aí um padrão de engolfo de baixo, a gente vê o IFR, o estocástico lento apontando para baixo, operando com volume na média. Então é isso aí, pessoal, vamos finalizando o estudo, desejando a todos bons trades, lembrando que para vencer na bolsa é importante operar com controle de risco, money management e stops. Lembrando que sempre temos a nossa análise de fechamento do dia na BASTER. Abraços! Abraços!